Olá, tratarei agora das três intuições do que vem a ser a ciência, a pirâmide, o prédio e o quebra-cabeça. A pirâmide é uma intuição de Platão e representa a ciência grega. O prédio é uma intuição de Descartes e representa a ciência moderna. E, por fim, o quebra-cabeça é uma intuição de Thomas Kuhn e representa a ciência contemporânea. Ciência, para Platão, é a unidade na multiplicidade. E qual a relação disso com a pirâmide? Se buscarmos o topo da pirâmide a partir da base, saímos da multiplicidade e buscamos a unidade. O conhecimento como um todo pode ser dividido a partir da pirâmide, na sua base e no seu topo. A base representa a multiplicidade, o empírico, e o topo representa a parte teórica, a parte especulativa. Quando buscamos, então, uma teoria científica, nós buscamos a unidade que está no topo da pirâmide. A partir do quê? A partir da multiplicidade que está no corpo e na base da pirâmide. A filosofia, nessa leitura platônica, ela possui uma pretensão metafísica na busca dos princípios últimos de todas as coisas. A filosofia é metafísica. Ela não é física, mas metafísica. Diferente de algumas ciências particulares, como a própria ciência da física. E ela tem essa pretensão de buscar os princípios últimos de todas as coisas. É como se fosse o topo de todas as coisas. O ápice da pirâmide de todo o conhecimento. Já as ciências particulares buscam o topo do seu próprio tipo de conhecimento particular. Por exemplo, a biologia, ao buscar as leis científicas, ela busca o topo da pirâmide da biologia. O direito, da mesma forma. A química, da mesma forma. A filosofia, por outro lado, ela tem essa pretensão metafísica da busca de todos os princípios, de todas as coisas. Então, a filosofia é muito mais universal do que qualquer outra ciência que é mais particular. Essa é a grande distinção da filosofia com a ciência. A filosofia tem um escopo muito mais teórico. E as ciências, elas têm um escopo, sim, teórico também. Mas elas devem ter lastro empírico. Ciência, em suma, é teoria mais prática. Filosofia é só teoria. Já o prédio representa a ciência moderna. Por quê? Porque o prédio tem certas características que se aproximam do saber científico moderno. Quais são as características do saber científico moderno? É de que a ciência, ela deve se apegar apenas ao fato, ao dado, ao empírico. Tudo aquilo que extrapola o fato, o dado, o empírico, não é científico. Então, nós temos a característica aqui de uma ciência moderna que é positivista. Isso foi configurado a partir do positivismo no século XIX. Porém, as características da ciência, elas surgem desde o início da modernidade. E um autor que auxilia muito nisso é Descartes, com as suas imagens como relógio ou mesmo como prédio. Quais são as características, então, da ciência moderna que podem ser aproximadas com as características de um prédio? São as seguintes. A ciência moderna é mecanicista, determinista, rígida, atonista, dogmática, linear. Todas essas características podem ser retiradas da imagem do prédio. O prédio, por exemplo, ele é linear, ele é rígido, ele é dogmático. Cada andar do prédio representa um tipo de saber. Então, existe um fundamento sólido no prédio. E a partir dos andares de baixo dele é que os demais são construídos. Então, existe uma hierarquia no prédio. A ciência moderna é hierárquica. Por exemplo, temos a matemática como base do prédio. Galileu mesmo já disse que a natureza está escrita em linguagem matemática. Então, é pela matemática que nós construímos a física. A física nada mais é do que uma matematização da natureza. Depois, temos a química, que é uma fisicalização da matéria. A biologia, que é uma quimicalização da vida. É a partir de uma ciência que nós construímos a ciência posterior. Então, existe uma hierarquia na construção das ciências. E no próprio poderio de cada ciência. Por fim, nós temos as ciências humanas e sociais que surgem somente no século XIX com o positivismo. Elas estariam, então, no topo do prédio. A base do prédio, o fundamento do prédio, se dá a partir da matemática, depois da física, depois da química e, por fim, da biologia. Por fim, o quebra-cabeça é a imagem que representa a ciência contemporânea. Cada peça do quebra-cabeça representa uma ciência particular. A diferença do quebra-cabeça com o prédio é que o quebra-cabeça é antifundacionista. E o prédio, assim como a pirâmide, eram fundacionistas. Por quê? Porque tanto o prédio como a pirâmide, ou seja, tanto a ciência moderna quanto a ciência grega, partiam de fundamentos. E desses fundamentos, os demais saberes eram construídos. Para a ciência contemporânea, não existe fundamento. Por isso, a imagem aqui é a imagem do quebra-cabeça. Cada peça representa, então, uma ciência particular, um saber. Não existe um limite entre as ciências. Isso é totalmente arbitrário, segundo Michel Foucault. A separação de uma ciência com outra é uma separação arbitrária. E cada peça vai se moldando a partir do cenário histórico. Então, aceita-se no quebra-cabeça a ideia de que a ciência é histórica. Diferente dos modernos, que defendiam que a ciência era a histórica. A história não tinha relevância para os modernos. Para os contemporâneos e para o quebra-cabeça, a história é, sim, importante. Por quê? Porque a ciência passa por revoluções científicas. E, diante de cada revolução científica, é que ocorrem mudanças dentro da estrutura de cada ciência particular. Se ocorre, por exemplo, uma revolução científica na biologia, isso vai denotar, vai, então, provocar mudanças científicas nas ciências próximas à biologia. Como, por exemplo, a física, a química e assim por diante. Se ocorrer uma grande revolução científica em uma das ciências humanas, isso vai, então, também representar mudanças científicas no pensamento das ciências humanas próximas a essa que provocou essa revolução científica. Uma das ideias que podemos destacar no quebra-cabeça é o holismo, a totalização, o coerentismo, a ideia da coerência, a ideia da auto-organização. Isso tudo não está presente no prédio. O prédio é atomista, o quebra-cabeça é holista. O atomismo defende a parte sobre o todo. Cada parte é importante, cada andar é importante do prédio. No quebra-cabeça, a ideia é de totalização, é do todo sobre a parte. Por isso que eles defendem muito mais o holismo e criticam, assim, o atomismo científico. E também a ciência contemporânea é uma ciência que diz que as suas teorias científicas são sempre transitórias, probabilísticas, aproximativas e provisórias. Não existe verdade absoluta na ciência segundo o quebra-cabeça, segundo a visão de Thomas Kuhn. Comparamos agora a passagem de uma epistemologia moderna para a epistemologia contemporânea, entendendo aqui a epistemologia como uma filosofia da ciência e não como uma teoria do conhecimento. Aqui chocaremos algumas teses presentes no período moderno que foram criticadas no período contemporâneo. Como já vimos, os modernos falam a partir do prédio e os contemporâneos do quebra-cabeça. O determinismo nos modernos e a imprevisibilidade nos contemporâneos. O mecanicismo nos modernos e a interpretação nos contemporâneos. A ordem nos modernos e a desordem nos contemporâneos. A infalibilidade presente muito no positivismo nos modernos. E a falibilidade, o falível, presente então nos contemporâneos, principalmente a partir do falsificacionismo de Pouper. A espontaneidade dos modernos e a auto-organização dos contemporâneos. A eternidade, e daí a negação da história dos modernos. E o historicismo, a valorização da história dos contemporâneos. O dogmatismo dos modernos e o criticismo dos contemporâneos. Por que dogmatismo e criticismo? Simplesmente porque, para os modernos, existiam certas verdades inquestionáveis, indubitáveis. Para os contemporâneos, não existem essas verdades. Logo, o papel da ciência é o papel da crítica, e não do dogma. A certeza dos modernos e a corroboração dos contemporâneos. Por fim, a verdade dos modernos e a verossimilhança dos contemporâneos. Para finalizar, falarei rapidamente sobre os conceitos progresso e verdade em relação ao positivismo e alguns pensadores contemporâneos. Portanto, a ciência moderna e a ciência contemporânea. Falarei a partir da imagem de um barco e de uma ilha. O barco aqui é representado pelo cientista. O barco é o cientista. E a ilha é a verdade e o progresso. Para o positivismo, existe o barco, um barco forte, grande, que é o cientista. E a ciência tem esse poderio ilimitado. E a ilha é a verdade e o progresso. Então, para o positivista, existe sim a verdade e o progresso. E o cientista, por meio da ciência e do fazer científico, ele alcança a ilha. Quando o barco alcança a ilha, significa que a ciência alcança progresso e verdade. O positivista é fundacionista. Já para Popper, que é um crítico do positivismo, é um pensador do quebra-cabeça e da epistemologia contemporânea, existe barquinhos e não um barco grande, como defendiam os positivistas, mas barquinhos. E aí ele já mostra que a ciência não tem esse poderio ilimitado, como o positivismo defendia. Então, existem barquinhos que se aproximam da ilha. É como se o progresso é uma aproximação da verdade, segundo Popper. E ele critica o fundacionismo. Porém, ele permanece com um fundo positivista. Mesmo criticando o positivismo, ele permanece com esse fundo. Por quê? Porque, para o positivismo, existe verdade e existe progresso. Se Popper quer criticar o positivismo, ele tem que negar a verdade e o progresso. Mas, na sua teoria, a verdade e o progresso estão lá. E o cientista é aquele que se aproxima da verdade e do progresso. Ele jamais alcança. Ele apenas se aproxima por meio do quê? Por meio da metodologia científica criada por Popper, que é o chamado método hipotético-dedutivo. Já para Thomas Kuhn, que é o criador do quebra-cabeça, não há nem barco e nem ilha. Portanto, não há verdade, não há progresso, segundo o Thomas Kuhn. Assim, ele é muito mais radical que Popper na sua crítica ao positivismo. O que existe, então, segundo Thomas Kuhn? Existe apenas o paradigma vitorioso. Para Thomas Kuhn, a ciência é histórica e ela está repleta de mudanças de paradigmas. Diante de cada revolução científica, há o quê? Há uma refutação de paradigmas que foram falsificados e o surgimento de novos paradigmas, por meio, então, de revoluções científicas. Então, quando surge um novo paradigma, não significa que se alcançou a verdade ou o progresso. Se alcançou apenas um novo paradigma. Porque, para Thomas Kuhn, não existe nem verdade e nem progresso. Portanto, não existe nem barco e nem ilha. Além de Thomas Kuhn, há também Lakatos e Feyerabin, que são dois grandes pensadores, pós-pouperianos, e são importantíssimos para a epistemologia contemporânea e para a própria imagem do quebra-cabeça. Lakatos, por exemplo, diz que Pouper tinha um falsificacionismo ingênuo. E a proposta de Lakatos é fazer um falsificacionismo sofisticado. Para tal, Lakatos, então, cria a teoria dos programas de pesquisa, que nada mais são do que o cientista pode fazer ou não pode fazer. A ciência, segundo ele, avança com a estruturação de teorias. Já Feyerabin, que defende o anarquismo epistemológico, diz que não existe um modelo universal científico e metodológico. A ciência nada mais é do que uma empresa anárquica. E justamente diante disso, ele defende a violação de todas as regras. Porque é daí que ocorre o progresso científico. Ele é um defensor do pluralismo metodológico, do vale-tudo. A única regra que existe é que não há regra única, válida, de forma universal. Todas as regras são válidas. Em suma, para a pirâmide e para a ciência grega, ciência nada mais é do que a busca do universal a partir da multiplicidade. Já para a ciência moderna e o prédio, ciência é o fato, o dado, o empírico. E para a ciência contemporânea e para o quebra-cabeça, a ciência é o transitório, o probabilístico, o aproximativo e o provisório. Daí, então, nós podemos falar que para a ciência contemporânea, não existe uma verdade. E até mesmo a ideia de progresso passa a ser questionada. Até mais!